E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Depois de uma madrugada friazinha, novamente muito sol e temperaturas elevadas durante a tarde até os 26, 27 graus no litoral, também na capital, no interior 30 graus. Sobem as temperaturas à tarde, o clima fica muito seco, tomando muita água, hidratando o corpo e evitando aí ao ar livre e exercícios físicos, principalmente durante a tarde, quando fica muito seco. Temperaturas em elevação hoje, amanhã e depois com muito sol. Já a frente fria está lá, ó, chegando no Rio Grande do Sul, determinando chuva e entre domingo e segunda-feira, mudando as condições do tempo novamente no estado de São Paulo. Até sábado, calor. Temperatura vai subindo dia a dia, esquenta para valer, até o sábado depois vem a frente fria, vem instabilidade com chuva e queda na temperatura. Um abraço a todos! O homem do tempo!